Salve, gordinhos e gordinhas da família S.A. Tudo beleza? São exatamente 8h40 da manhã. Oh, baby. Galera, vocês lembram, né, no último vídeo aí que teve, a gente só, depois de uma semana que a gente tá gravando de novo, porque não teve nada pra gravar. Então, é... A gente tá indo ajudar as nossas famílias a continuação do último vídeo com mais coisas que tem pra pegar da mudança, né? Sim, tem mais coisas em storage, mais coisas guardadas. É, e o bom é que dessa vez, acho que vai mais um casal, né, ajudar. Hoje de manhã, somente a mulher vai nos ajudar. Ah, tá. À tarde, o namorado dela vai nos ajudar a tirar as coisas do caminhão. Ou seja, eu tô ferrada, então. Ferro! Caraca, gente, vocês não tem noção do que tem pra pegar lá. Tem um armário lá bem pesado. Bom, mas, enfim, vamos lá, que elas estão esperando a gente. Pois é, são satisados. Já deixa o seu like aí se você quer apoiar, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal do casal dos gordinhos. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos, compartilha com os amigos. E... que mais? É isso. Tu não quer nem pedir um chocolate pra eles? Posso? É lógico que ela não vai chegar, tá? Pela câmera. Então, bora com aqui. Tchau. 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 Rapaziada, chegamos aqui. E hoje, damos a ajuda da Katie. Não? It's morning. Yeah? Yeah. Galera, olha só. Falta pouquinha coisa pra gente pegar aqui. Isso é a coisa mais pesada que tem que a gente vai ter que levar hoje, galera. Isso aqui. É bem pesado. Então, a gente vai começar a agilizar aqui, porque são quase 10 horas da manhã. A gordinha foi... Walmart? Inja. Sim. Hã? Walmart? Chegou ainda o Walmart? Walmart. Sim. Ela foi no Walmart. Que é aniversário do... Do sobrinho de uma das nossas amigas. Não, do neto. Isso. E... Vamos agilizar aqui, né? Muita coisa. Show. Já foi tudo. Almost. Aham. Aham. E... Esses... Esses... Ah... Móveis que estavam aqui, galera, é muito pesado. Vocês não estão sabendo? Porque a madeira é meio antiga. Eu quase caí. Eu quase que eu caí aqui, gente. E... Como ele é um material antigo, Então era muito pesado. Mas já tá quase tudo. Olha só. Mostrar pra vocês. Aí. Tudo lá dentro já praticamente. E como tá... Mais fresquinho que da outra vez, então... A gente tá conseguindo fazer mais rápido. E a gordinha ainda tá no Walmart. Então... Vamos terminar aqui, né? Pra gente depois... Soltar tudo lá no apartamento. Olha as garotas. Olha as garotas fazendo todo o trabalho. Ela falou, olha as garotas trabalhando. Tá bom. Você tá terminando? E aí, eu tenho um... E aí, galera. Já tá tudo aí, ó. E aí, galera, já tá tudo aí, ó. E aí, agora ela vai cancelar o contrato que... No último vídeo eu expliquei pra vocês que cada... Cada lugar desse que você aluga é 250 dólares. É a sua esposa? Onde está? Walmart. Ela falou onde tá minha esposa. Ela fala espanhol e inglês. Ela é americana, mas fala espanhol. E... Tem outros que são mais baratos. Outros que são mais caros. Mas elas alugaram esse aqui. Que são... 250 dólares por mês. Então ela vai cancelar, galera. Então vamos esperar a gordinha voltar. E bora descarregar isso aí. Opa! Fui! E aí? O que tá fazendo? Tá trabalhando muito? Não, na verdade eu tô sentada regendo o bucho. Galera, desculpa o barulho. É que tem esse aparelho aqui. Que é pra você purificar o ar da sua casa. A gente acabou de almoçar. Foi um lanche. Que a gente comeu. Todo mundo comeu lanche. Mas não foi um lanche light. Foi um lanche enorme. Qual era o nome do lugar? Jersey Mike's. A gente nunca tinha comido. Ela já. Eu já tinha comido. Faz tempo, mas já. Gostoso, não é ruim não. E agora a gente tá num tempinho aqui, né? Porque a gente tá com o buchinho cheio, né? É, vamos seguir a tradição mexicana. E vamos fazer uma siestra. Siesta? Graba. Tinha. Você disse algo? Lá só vai. Sim. Eu quero um copo de vida. E eu... Mano, eu não sou religiosa. Mas eu acho que isso pode ser. Não posso. Eu vou tomar suco de uva. E aí, galera? Acabamos de fazer tudo que tinha pra levar pra lá. E agora nos resta... Arrumar algumas coisas lá que a gente vai ajudar elas também. E a gordinha tá no carro, como sempre, sem fazer nada. Né, gordinha? Na verdade, eu tava fazendo algo. O quê? Eu tava tomando sorvete. Mostra aí qual é o sorvete. É o novo que saiu, né? Ben & Jerry's. Ben & Jerry's é uma marca de sorvete maravilhosa. Mas é novo isso aí, né? Esse sabor é novo. E é bom? Sim. Muito bom. Galera, 3 dólares. Ah, gostoso. Ela me deu um pedacinho e eu comi. Muito bom. Bom, agora a gente vai pra casa lá delas. A gente tem muita coisa pra fazer lá ainda. Acabamos aqui de almoçar. Sim. Fizemos uma live no Instagram. Sim. Foi muito divertida. E do nada, no meio da live, quem assistiu foi da hora. A Abby recebeu uma caixinha de uma amiga. Sim, presente de uma amiga. Ela me mandou uma carta. e ela me mandou alguns véus novos, inclusive essa que tá na minha cabeça. Eu tive que experimentar. Ela me mandou de surpresa um livro que eu tô querendo ler há um bom tempo, um livro islâmico. e algumas tucas pra usar por parte do véu e um negócio aqui que nós muçulmanos usamos pra orar, que é TASB. É muito legal, é muito legal, é bem grande e eu faço algumas orações com o TASB e eu tô muito feliz de ter esse TASB. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar no vídeo lá, que a gente falou que ia mostrar, baby. Ah, sim! O negócio da obra já finalizou, galera. Então, eu vou mostrar aqui como é que ficou. Tá tudo lindo, viu? É, ó, ficou já prontinho. Lembra que tava branco? Não tá mais. Tava... Primeiro, a parede tava manchada. Tava com um bulor e umidade. E aí, a pessoa, o Lance, né, ele tirou as partes da parede que tava mil que podes, né, e aí ele pintou tudo, passou o gesto, pintou e agora a parede tá bonita. Pois é, galera. Muita gente achou nas redes sociais que a gente tava de mudança, mas não, ainda não é a gente. A gente não quis fazer clickbait e foi só, a gente fez umas mensagens boas lá, tipo, porque a gente tava realmente ajudando as amigos e é muito bom ajudar pessoas em mudanças. Tá? Mais um dia vai ser a gente. Vocês podem esperar isso porque a gente vai mostrar aqui que eu tô estudando há algum tempo. Eu não devo pra mim mostrar esse vídeo que essas duas últimas semanas foram ocorridas, vocês viram aí. E vai ter muita coisa que a gente vai ajudar elas ainda essa semana, na terça e na quinta, que eu devo gravar alguma coisa lá. Que o office delas tá cheio de caixa, a gente vai ter que ajudar elas lá. Onde é você estudando inglês com português? Tá chique, hein? Office e escritório, ok? Office? Tá desligado? Não, você falou certo, eu tô zoando. Eu vou mostrar agora pra vocês o que eu tô estudando. e vamos torcer pra aqui em breve. Gente, ele tá estudando pra ser um drag queen. E ele já comprou peruca e maquiagem. Oi, gente! Meu nome é Josie Cleide e eu estou estudando. Esqueci. Tamo aqui já estudando, né, gordinha? Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu estou estudando, que foi uma indicação do meu amigo lá do Fernando, do canal Easy USA, de um canal que ele me passou e eu vou deixar aí na descrição pra quem quiser. Vai lá conferir o link do canal que eu tô usando. Esse canal, no YouTube, ele ensina de vários estados. Uhum. Porque muda de estado pra estado. É, os princípios são geralmente iguais, mas muda às vezes as placas, às vezes mudam algumas reguinhas pequenas. E você tem que saber essas regras pra poder tirar sua carteira. E é por isso, se você for mudar de estado, você tem que, talvez, ou transferir pra lá, fazer uma provinha, ou tem que tirar novamente a carteira, depende, né, de muita coisa. Bom, opções. Primeiro é essa, a do canal aqui que eu tô aprendendo ultimamente com a Abby. E existem vários canais no YouTube que oferecem vídeos explicando as leis em vários estados. Segunda opção? O livro oficial do governo do seu estado. E tem nesse somente opções em inglês e espanhol. Só que em espanhol, você tem que pegar online. Certo? Uhum. E quais são as outras duas opções? As outras opções que, pelo que sei, existem no país inteiro, são as opções de fazer aulas particulares ou aulas em grupo. Nós já fizemos a primeira aula, são três aqui, tá vendo, galera? Isso aqui eu fiz na semana passada, e como eu tava muito ocupado, eu não consegui fazer as duas outras ainda. Ele já praticamente te mostra como é que é o teste quando você for fazer a prova. Sim. Então, é muito bom, é claro que não vai ter tudo aqui ou talvez tenha, mas não sei, porque a gente não viu tudo ainda. Mas o primeiro teve placas que eu nunca vi no Brasil, então hoje eu entendo porque você precisa tirar carteira aqui. em Tennessee, não sei em outro estado se muda muita coisa. Tem placas diferentes aqui. É. Os conceitos são iguais. Você tem que parar, você tem que ir mais devagar, tem que acelerar, blá, blá, blá. Mas, tipo, as placas que explicam essas coisas mudam. Mas tem outros conceitos diferentes. Por exemplo, quando o sinal tá vermelho, tem lugares que você pode virar, mesmo estando vermelho. Enfim. Isso em Tennessee, tá? É. Então, bora estudar? Bora. E se tiver alguma coisinha interessante que eu mostro pra vocês que eu acho que seja diferente do que eu aprendi no Brasil. Show? Preços a gente não sabe ainda, né, gordinha? Uhum. Mas quando a gente for fazer, que talvez seja em breve, não sabemos ainda, vai depender do meu ensino, do que eu vou aprender. A gente vai passar pra vocês. E o que que você fala, o quê? As aulas que eu ofereço, aulas particulares, custam 500 dólares por hora. Até agora eu tô ficando muito rica dando essas aulas. Tadinha. A gente tá fazendo aqui ainda os testes, né? E a agulhinha tá comendo. Estudar da fome. É. Tem uma pergunta aqui, a número 18, que... Como é que é, baby? Tem a permissão, a polícia... Ela pergunta assim, o que que a polícia tem, tipo... O direito de fazer. Quando você tá dirigindo. E tinha duas opções que eram, pra mim, as mais óbvias que poderiam ser. Que é, ou olhar o seu carro, ou fazer um teste de drogas ou bebida no seu corpo. Uhum. E eu falei, olhar o carro. Porque no Brasil é... O policial tem direito de revistar seu carro inteiro e tudo mais. E não. Aqui eles não têm esse direito. Não. Se você der sua permissão, eles podem. Mas se você não der sua permissão, eles têm que obter uma carta de juiz. Se eles não tiverem probable cause. Causa provável. Que significa, tipo... Por exemplo, vocês acham que você sequestrou alguém. Mas pra realmente saber, eles têm que olhar no seu carro. Não. Mas aí eles não têm provas de que você sequestrou alguém. Eles têm que obter uma carta de juiz. Ou, probable cause seria que alguém tá no porta-malas batendo e gritando. Aí eles podem abrir porque sabem que tem alguém lá dentro que você sequestrou. Mas olhar só o seu carro por olhar... Uhum. Não tem a permissão igual no Brasil, gente. Eu achei isso interessantíssimo. Agora no Brasil eles têm o direito de fazer os dois, né? Do álcool, de tudo e de olhar o seu carro. Eu não sei se isso já mudou no Brasil. Mas achei bem interessante. Uhum. Já não é a primeira vez que a gente estuda nesse canal. Uhum. É bem interessante. Ele é bem específico nas perguntas e... Eu acredito que é basicamente o que vai acontecer na prova. No dia que eu for fazer. Não sei ainda, galera. Não sei ainda quando vai ser feito. Eu tô ainda estudando. Quando acontecer, vocês vão saber tudo. Tá bom? A gente tá lutando pra que isso aconteça em breve. Certo? Gordinha. Oi. Qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag aluno fofo. Ai, que delícia. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês têm achado também nos nossos vídeos. E não vai embora sem deixar aquele like, sem compartilhar. Também tá aparecendo aí no nosso logo do canal. Clica nele pra você se inscrever e receber todos os outros vídeos. Assinam aquele sininho maroto. E também tá aparecendo os dois últimos vídeos, né, Gordinha? Sim. Então, vamos. Assista os dois últimos vídeos que a gente tá indo embora. Tchau. Tamo junto. Nisso nada. Tchau. Tchau. Tchau.